Minha vida é tipo um drama Todo dia lá na minha cama Pode me chamar que a gente danza Sem drama, baby, sem drama Baby, sem drama Todo dia lá na minha cama Pode me chamar que a gente danza Sem drama, baby, sem drama Tenho zentos, tenho lean, tenho wow Minha vida com mim, no meu chão P.V.S. Johnny tem todo wow Vem que vem, desça nesse dance floor Baby, sem drama Fuma essa ponta, pega esse lança Eu sei que você quer sair daqui Pode me falar, eu tô aqui Que que você quer, quer? Passo no dedé Cê sabe, amor Eu tô tentando só me distrair Eu tô tentando para que se limpe É que quando cê vem, eu fico bem É que quando cê vem, eu fico bem Não dá pra fugir, olha só pra mim But I know Minha vida é tipo um drama Todo dia lá na minha cama Pode me chamar que a gente danza Sem drama, baby, sem drama Baby, sem drama Todo dia lá na minha cama Pode me chamar que a gente danza Sem drama, baby, sem drama Eu não sei mais se eu posso Regra esse bagulho nosso Tá quase me dando um troço E cê sabe que eu gosto Sempre que é sim, fala pra mim Pode pá Bitch, cê não mata minha vibe Tô no estúdio, muita droga all the time But I know Minha vida é tipo um drama Todo dia lá na minha cama Pode me chamar que a gente danza Sem drama, baby, sem drama Baby, sem drama Todo dia lá na minha cama Pode me chamar que a gente danza Sem drama, baby, sem drama Tenho zens, tenho link, tenho wow B.A.P. tá comigo no meu chão B.V.S. Johnny Day, todo wow Vem que vem, desça nesse dance floor Goodbye, baby, desça no кровcs Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma